Olá, na dica da vez vamos ver como criar pautas invisíveis na sua partitura. Muitas vezes você pode ver uma partitura desta forma, um piano, uma voz e depois um piano novamente. O que se deve ter em mente é que nunca deve se inserir dois instrumentos iguais na mesma partitura, a não ser que na hora de tocar existam dois instrumentos daquele. Então, por exemplo, aqui nós temos piano e piano. Não posso inserir dois pianos, eu devo inserir apenas um piano, mesmo que eu tenha piano, voz e piano. Vou mostrar aqui como está a seleção de instrumentos. Vejam que eu só tenho uma voz e um piano. Eu não tenho piano, voz e piano, apenas uma voz e um piano. O próprio Musiscor vai se encarregar de construir quantas pautas forem necessárias do piano e da voz. Bom, mas vocês estão vendo que não existe voz aqui em cima. Nós só temos voz aqui. E nem seria necessário, porque não tem letra nem ninguém cantando nessa primeira parte da música. É como se fosse a introdução da música. Então, como a gente faz para que isso seja possível? Eu vou voltar aqui para ela aparecer. Quando você construir a sua partitura, ela vai estar desta forma. Ela tem a pauta da voz, a pauta do piano, a pauta da voz, a pauta do piano, ou qualquer outro instrumento que você queira fazer invisível. Você preenche toda a sua partitura e você só vai tornar ela invisível após terminar o preenchimento da sua partitura. Quando você terminar de preencher a sua partitura, você vai em formatar, estilo, e aqui em partitura você vai marcar a opção esconde pautas vazias dentro do sistema. Dá ok e pronto. A sua partitura agora só tem um piano, depois uma voz e o piano novamente. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço! Próximo 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 Próximo